E aí gente, como é que cês tão? Ó, faz tempo que eu não sou isso aqui, hein? Que negócio horrível, mano. Mas e aí gente, como é que cês tão? Mais um vídeo mesmo pra vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. Mas enfim, podem ir pra melhores, maravilhosos mesmo de hoje. Eu errei de novo, cara, não tô acreditando nisso, eu não aguento mais. Tio, deixa eu pintar? Não, você não sabe. Imagina ser indígena, chinês, africano no século XVII e trombar com uma coisa bizarra dessa descendo de um navio com uma arma na mão. Máquina do tempo é inventada. Eu estatoramente, não macaquinho, não se pendure dessa forma. Eu fico pensando sobre esse cara com um bebê num ônibus atrás de mim. O bebê começou a chorar e ele só pensou, agora não é hora pra isso. E o bebê imediatamente parou de chorar. Agora não é hora pra isso. Você está certo, pai, eu vou me controlar. Me avisei no outro lado da rua me olhando porque chegou a minha geladeira nova. Já repararam como o gameplay e Jota parece o David Jones? Capeta, por que você veio parar no inferno? Eu? Ah, eu costumava baixar o brilho do celular da minha avó e cobrava pra consertar. Capeta. Eu sou o GoWalter Wright, mas em vez de fazer metafamina, eu tenho uma conta no Twitter. Será que o motorista está bem? Boa tentativa, Nasa. Eu tenho dois lados. Carai, cheguei, mas estou cansado, vou banhar e deitar. Chegar em casa, vou limpar e arrumar tudo que tiver. Eu uso escuro, você usa claro. Não, não somos iguais. Quem dorme sonha, quem vai à luta conquista. Você não faz por ser um iPhone 6? Aceita um tapete como pagamento? O pai tá enjoado, miau. Eu sou o Breaking Bad. Quando o cientista diz que encontraram vida em Marte, o que eu imagino, o que realmente é. Quando o sorrispo é perto da base inimigo. Sai da minha cabeça, coisa ruim. Quando seu personagem customizado aparece em uma cutscene. Quando a luz volta, mas o Wi-Fi não. Exatamente isso. Tudo dando certo. Contei para os outros. Hoje durmo cedo. 4h30 da madrugada. Vou comprar um lançador de palito. E essa rai aqui sorriu pra selfie. Hoje durmo cedo. 3h da manhã. Vou comer ou usar toalha pra se secar? Hoje eu durmo cedo. 12h45 da manhã. Peidar é? Peidar é crime? Peidar é sinal de engordar? Peidar é sintoma de gravidez? Sacando o salário mínimo. Pouco a pouco vou realizando meu sonho. Por causa de nárnia, até hoje eu tenho vontade de comer manja turco. Oi, foi daqui que pediram um cheese bacon? Não. É para um tal de João, de sua filha. Sou eu. Tá. Filha? Presente para o melhor pai do mundo. Te amo. Você lembrou do meu aniversário e do meu lanche favorito? É o meu lanche pra você. Obrigado. Compra realizada com o seu cartão. R$28,00. Cheese Bacon. Você sabia esse tempo todo que o Vader era pai? E não me contou? Meu nome é R2-D2 e não R2-X9. Quando não tinha celular. Você não colabora também? Tá bom, amor. Tá bom nada, discute comigo. Ajude um bandido. Ei, por que você não prendeu? Vírgula, senhora. Não importa o quão forte você é, nesse momento você deve ter medo. Coloquei café quente na minha Tupperware e agora ele quer fazer xixi. Esse cachorro eletrônico é da equipe de segurança do Rock in Rio. Os caras tão completamente maluco. Como lidar com feedback negativo no trabalho? Eu, na terceira série, chego no primeiro dia de aula com a minha caixinha de lápis de cor Farber Castel. Seus produtos não chegaram? Que pena. Ela, me sinto segura em seu peito. Meu peito. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON